Música Reclamação de uma empresa não é conhecida. A resolução que regulamentava o assunto foi revogada pelo Superior Tribunal de Justiça há dois anos. O relator reconheceu que a resolução continua publicada no site do STJ, mas a empresa foi previamente avisada da revogação do ato jurídico. Em maio de 2016, o STJ revogou a resolução 12 de 2009, que regulamentava o uso de reclamação contra decisões de juizados especiais que discordassem da jurisprudência da corte. Mesmo após a revogação, ações dessa espécie continuaram sendo protocoladas como se a resolução ainda estivesse vigente. Foi o que aconteceu com uma empresa que ajuizou reclamação contra decisão de juizado especial. Recentemente, a empresa pediu o recebimento e processamento da reclamação, alegando que a resolução ainda estava publicada no site do STJ como se fosse vigente. O desembargador convocado, Lázaro Guimarães, não conheceu a reclamação por entender que a análise da reclamação constitucional deve ser considerada prejudicada diante da perda superveniente do objeto. O desembargador reconheceu que a resolução continuava publicada, mas lembrou o fato de a empresa ter sido alertada previamente da revogação do ato normativo. O magistrado disse que, apesar de a revogação ter ocorrido há dois anos, ações dessa natureza continuam sendo protocoladas no STJ, o que pode acarretar a imposição de multas por conduta processual inadequada. Legenda Adriana Zanotto